Pois é pessoal, a Nokia no último domingo apresentou para o mundo o seu mais novo smartphone, o Nokia 6 Nokia 6, nome tão simples, pois é, ela voltou como a gente já devia comentando aqui que a Nokia iria retornar ao mercado de smartphone Ela apresentou esse primeiro aparelho aí, o Nokia 6, com configurações de um dispositivo intermediário Não tem nada espetacular no dispositivo e a gente vai falar um pouco mais sobre ele ao decorrer do vídeo Enfim, Nokia 6, um dispositivo intermediário com configurações razoáveis, eu esperava mais, eu esperava que ela chegasse triunfando Marcasse o momento de lançamento do primeiro dispositivo com algo assim, high-end, com configurações que deixasse a galera maluquinha Mas não, ela veio calminha, resolveu apresentar um dispositivo intermediário, nada extraordinário, mas vai ter um preço bastante acessível Mas vale lembrar que esse dispositivo está sendo comercializado, ou vai ser comercializado exclusivamente na China Pelo menos até o momento Na WMC, na MWC, que é o Mobile World Congress, onde ela confirmou participação, um evento anual que acontece Onde empresas do ramo de tecnologia apresentam seus produtos para o ano corrente A Nokia confirmou, apresenta nesse evento, então é nesse evento que a gente vai saber mais detalhes sobre esse dispositivo Bem como outros que ela pretende anunciar para o mundo Vamos falar um pouco mais sobre o dispositivo, então começando a falar um pouquinho aqui do design Eu gostei do design, mas teve uma coisa que quebrou os meus pensamentos e as minhas expectativas relacionadas ao retorno da Nokia Com os botões capacitivos que ela resolveu optar para colocar nesse aparelho aí Cara, ficou muito Samsungizado esse dispositivo aí, essas teclas capacitivas Bom, ali as teclas de voltar, a tecla que mostra os aplicativos abertos, até aí tudo bem Mas colocou uma tecla Home na central, que ficou muito parecida com os aparelhos da Samsung E eu não gostei nada disso, pessoal, foi a única coisa que realmente matou o design do aparelho Ô Nokia, você é maluca? Eu não faço isso mais não, mano Onde ela optou por localizar a câmera, ficou bem desenhado ali, bem parecido com o Moto G Mas isso é um design que a Nokia anunciou primeiro, né, ela implementou primeiro nos Lumias Esse designzinho assim que coloca a câmera juntamente com o flash Um designzinho bem bacana que veio primeiro no Lumia 920 Então não venha pra cá dizer que parece com o Moto G, não que não parece Que primeiro foi a Nokia que apresentou esse tipo de design aí com a câmera coladinha ali com o flash Isso ficou muito bacana Na parte superior ela colocou umas linhas de antena visíveis que muito parece com o iPhone 7 Claro, ficou bem parecido, mas ainda ficou bem bacana Enfim, eu gostei da forma com que ela resolveu optar por colocar essas linhas de antena visíveis aí Ficou bem bacana na parte superior e na parte inferior Logo tipo clássico da Nokia, né, só o nome Nokia, não tem símbolos nem nada Cara, e eu tô vendo que mesmo um aparelho que tá sendo um intermadiário Que vai custar no máximo mil reais se resolver vir aqui pro Brasil É um aparelho que realmente fez muita cabeça da galera A galera realmente gosta muito da Nokia, é muito fã da Nokia Eu já vi até um comentário de um dos seguidores lá do site, né Porque eu publico sempre notícias de artigos relacionados a smartphones Vocês que provavelmente já conhecem o site, né Meiosmartphone.com E muita gente comentando lá Cara, a galera gosta muito da Nokia Inclusive esse artigo que eu anunciei a chegada do novo dispositivo Rolou mais de 150 comentários só de seguidores lá do site, da fanpage e tudo mais Então, cara, esses aparelhos vão fazer muita cabeça da galera Eu acredito que a Nokia vai vir trabalhando porque a Nokia não para quieta Ela sempre tá inovando, sempre tá trazendo novidades Eu espero que ela anuncie um dispositivo que venha com lentes ZES para as câmeras E outras coisas mais que despertem o interesse da gente Porque como vocês sabem, eu sou muito fissurado por aparelhos da Nokia O canal inclusive começou justamente por causa de smartphones da Nokia Então eu sou bastante fissurado por smartphones da Nokia Espero muito que ela chegue trazendo novidades Vamos continuar falando um pouco mais sobre as características dos smartphones O que é que tem mais aqui A tela Full HD não foi especificado o tipo de tela Provavelmente não é AMOLED Que é o melhor tipo de tela que eu conheço de smartphones atualmente Pelo menos uma das melhores, né? AMOLED 5.5, tamanho grande razoavelmente Eu não gosto muito de telas de 5.5 polegadas Eu não me dou bem com aparelhos com tela muito grande 5.3 é o máximo pra mim O processador que foi o quesito mais criticado entre os fãs, né? O Snapdragon 430 com frequência de... Não especifiquei aqui, mas aparentemente 1.4 ou 1.5 GHz Então é um processador aí pra dispositivo a nível intermediário Mas também, pra compensar isso, ela colocou 4 GB de memória RAM Então aparelhos Android, quanto mais memória RAM, melhor ainda Então 4 GB de memória RAM vai ser o suficiente aí Pra você usar o dispositivo com as atividades do dia a dia Então 4 GB de memória RAM é o suficiente Ela colocou aí 64 GB de memória interna pro dispositivo também O que eleva o aparelho assim Pô, um aparelho intermediário, mas tem 64 GB de memória interna Então, realmente chama muita atenção Até aí tudo bem, né? O que tem mais? Conectividade já conhecida, né? 4G, Wi-Fi, Bluetooth A câmera A câmera parece que não tem nada... Vamos dizer assim... Nada espetacular, né? Nada que diferencie das demais câmeras Mas... A gente sabe, né? Que um... Por exemplo, um aparelho da ASUS que leva 16 MP na câmera Já um aparelho da Motorola que leva 16 MP na câmera Você sabe que apesar de ser 16 MP para ambas As duas não são semelhantes, né? Cada um captura a foto aí e tem uma qualidade um pouco melhor Eu não sei que tipo de lente essa câmera leva É bom a gente esperar chegar o aparelho em mãos, né? Começar a ser comercializado no mercado global Para a gente ter... É... A oportunidade de ter o aparelho em mão para testar Para ver como é realmente essa câmera Então, 16 MP na câmera principal E 8 MP na câmera frontal Não vamos só fazer comentários Até que esses aparelhos estejam nas nossas mãos Para a gente testar E ver reviews pela internet afora E ver os resultados O que tem mais aqui? A Nokia também optou por colocar alto-falantes Com tecnologia Dolby Atmos Então, os alto-falantes são estéreo aí Então, tem uma qualidade razoavelmente... Não, razoavelmente não Se tem Dolby Atmos, você pode ter certeza Que a qualidade dos alto-falantes são excepcionais Sensor de pressão digitais na tecla Home Frontal Eu não gostei disso Ficou muito Samsungizado Hum... não gostei não Bateria de 3000 mAh Até aí tudo bem, né? Para um aparelho intermediário Bateria de 3000 mAh É o suficiente Ele vem rodando também A versão mais recente do Android, né? Que é o Android 7.0 O Android Nogout Bom, como eu falei no início do vídeo O aparelho vai ser comercializado inicialmente na China Eu espero que durante a MWC A Nokia fale que o dispositivo vai ser vendido globalmente Vai ser disponibilizado Inclusive no Brasil Porque se você não vender no Brasil Vai tipo a merda, Nokia Tu tem que vender no Brasil Porque se não vender Adianta nem lançar Porque a gente aqui do Brasil Tá precisando mais do que nunca Porque depois que a Microsoft fez aí A merda que a Microsoft fez com a linha Lumia A gente precisa mais do que nunca Que a Nokia retorne O seu funcionamento aqui no Brasil Cara Eu tô doido pra que isso aconteça Então é isso, pessoal Foi só um resumo aqui Uma resenha sobre o anúncio do dispositivo da Nokia Nokia 6 Espero que vocês tenham gostado desse modelo de vídeo Clique num botão de like aqui Aperta aí até umas horas Pra dar vários likes Pra ajudar o canal Pra fortalecer o canal E até a próxima